Este acidente foi registrado nesta manhã na rua Doutor Beltrão, próximo do cruzamento com a Avenida Tupi, na Baixada Industrial, em Pato Branco. A colisão foi entre um Fiat Uno e uma motocicleta. Com impacto, o motociclista foi arremessando ao chão. Ele sofreu alguns ferimentos, foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao atendimento médico. No carro, ninguém ficou ferido.